Os seus filhos já fizeram perguntas? Os meus filhos já fizeram perguntas, os meus filhos já viveram situações de racismo. Estão tão pequeninos. Estão tão pequeninos. Agora repare, eu dou-lhe só um exemplo assim claro. O meu filho, mais velho, com 5 anos, com 5 anos na escola, esta rotina normal, banho, estou a limpar, secar o corpo. Ele diz-me assim, olha papá, eu não quero ser mais preto. Já falei sobre isto. Não quero ser mais preto. Eu disse, filho, como assim não queres ser mais preto? E logo aqui começa, imagina, nunca tinha sentido sequer necessidade, mesmo em casa, nunca tínhamos falado sobre esta questão da diferença da cor, a questão da cultura, sempre foi uma coisa que naturalmente vamos vivendo, mas que não tinha sentido necessidade de abordar esta questão. Não tinha tido relevância, não é? Exatamente, exatamente, porque repare, eu já vivi isto, essa mesma situação de não querer ser mais preto, eu já o vivi há 30 anos atrás, se calhar há mais agora. E pensar que... O que é que se responde? Não, o que se responde é simplesmente tentar encontrar aqui formas de valorizar... O que somos, não é? Claro, de valorizar aquilo que somos, mostrar-lhe que não há nada de errado... Antes, pelo contrário. ... com a cor dele, com a cultura que ele também traz, não diretamente, mas indiretamente, uma criança está em formação, e mostrar-lhe, sobretudo, que está tudo certo. Que está tudo certo, que quando lhe dizem isto, é o erro que está do lado de lá, não é? Só que depois, eu chego à escola, e é aqui que mora o problema, quando eu coloco esta questão, eu coloco esta questão à professora, à autora educadora de infância, que me diz o seguinte, Olhe, pai, eu falei com a menina que disse isto, e a menina disse que não disse, o Santiago disse. Entretanto, mas não se preocupe, porque eu já apertei com o Santiago, e até que ele me disse que, afinal, que a aula não lhe tinha dito nada, e disse, pois, com certeza. Com certeza. Com certeza. Portanto, foi apertar, não é como disse, foi apertar com o meu filho, para que ele lhe tivesse dito aquilo que queria ouvir. Ah, pai, mas sabe, temos de ter calma, é que eu já estou nisto há muitos anos, e temos de preparar melhor as crianças. E eu disse assim, então, mas se fosse consigo, o que é que faria? Sabe, ok, calma, respondeu. Disse-me assim, que aquilo que ele devia ter respondido, é que ele não é preto, que é castanhinho. Portanto, e estamos a falar, estamos a falar aqui de uma pessoa que está, portanto, na base, na base da formação, na base da formação de uma pessoa, futuro adulto, e com vários anos, com vários anos de experiência, sabe-se lá que outras histórias é que ela terá vivido, e que outros posicionamentos que ela terá tido, e hoje também ponho isso em causa, porque é este o exemplo que eu tenho, aliás, tenho outros positivos, mas este aqui, enfim. Portanto, quando toca, quando toca aos nossos filhos...